Onde é Deus? 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 Amém. 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 Por que você está com medo? Por que que estás tão aflita? Por que estás com relação ao meu nosso ovo? Se eu, Deus, a promessa é o que você está com medo. E Jesus está dizendo que não fica mais pelo Senhor que esqueci. Muita mais dica, eu vou agarrar, porque é mais gratulante. Muita mais fala com a boca para dizer isso, porque eu te insistei. Ele está dizendo, eu te vejo a minha cidade, pára, pára. Então, tu levanta a si, você é subado a si. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.